Evangelho de Lucas capítulo 5 diz assim ó Quando ele acabou de falar disse a Simão faze-te ao largo e lançai as nossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite nada apanhamos Mas sob a tua palavra lançarei as redes Vamos repetir uníssonos, olha que palavra bonita né Todo mundo junto é mais fácil Mestre, bem forte gente, ninguém está com fome aqui? Vamos lá, mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes Pai obrigado pela tua palavra Senhor Senhor não há nenhuma vaidade em mim estar aqui esta noite Eu estou aqui porque é um chamado do Senhor E como o Senhor me usou ontem, usa-me hoje Estou totalmente dependente do Senhor Senhor irmãos nesse lugar muito melhores do que eu Mas a autoridade é a palavra do Senhor que esta noite está comigo Por isso me use Pai Para abençoar a tua igreja Pai Para abençoar os teus filhos Pai Para provocar milagre aqui esta noite Pai Ó Deus me usa para provocar Pai restauração Ó Deus para provocar libertação Pai Ó Deus que através da minha vida Vidas sejam restauradas Que famílias sejam fortalecidas neste lugar No nome de Jesus que eu oro Senhor Sabendo que os meus irmãos Pai estão em concordância comigo Em nome de Jesus Crendo eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém amados Amados Olha só Nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica Maravilhosa Porque se você que gosta de ler a Bíblia For ver referência dessa mesma palavra Mateus e Marcos escrevem sobre isso Mas com a riqueza de detalhes Que o médico Lucas Escreveu É só aqui Do jeito que está escrito É só aqui Mateus vai dizer lá no capítulo 14 A partir do versículo 18 Ele vai dizer que Jesus passava pela praia ali E a multidão rodeava E ele vê dois pescadores Lavando as redes E ele diz assim ó Vinde após mim Que vos farei pescadores De homens A Bíblia também Só um negócio bem interessante Que a Bíblia vai dizer a mesma coisa A Bíblia vai dizer que eles Imediatamente Largaram as redes E seguiram a Jesus Marcos 1,16 Em diante Vai dizer a mesma coisa Que Jesus andava Pela praia ali De Genezaré E ele vê os dois homens Lavando as redes E ele diz assim Vinde após mim Que vos farei pescadores De almas E o versículo seguinte Diz a mesma coisa E aqueles homens Imediatamente Deixaram as redes E os seguiram Mas da forma que está escrito Com esse detalhe É só aqui Em Lucas Talvez por ser um médico Não é médico? É detalhista Ele tenha ouvido de alguém Lucas não andou com Jesus Mas quem falou pra ele Contou esses detalhes E ele escreveu E ele está contando a história De um homem Dos homens mais falados Da Bíblia E talvez você vai lembrar De Pedro Ou Simão Pedro Ou Jesus chamou Na primeira vez Que Jesus olha pra Pedro Fala assim Cefas Que quer dizer pedra Rocha Talvez porque Talvez porque Lá na frente Depois do processo Pedro vai se tornar Uma rocha Inabalável Na presença de Deus Homem Usado na presença de Deus E pra você entender O contexto dessa história Que Deus quer falar contigo Eu preciso começar Lá pra frente Eu preciso conversar Lá na parte Em que Pedro Já é esse homem Cheio de fé E a Bíblia vai dizer Lá em Atos capítulo 5 A partir do versículo 15 Que os enfermos Eram deixados em leitos No chão Na calçada E Pedro andando A sombra dele Curava os enfermos A Bíblia vai dizer Também lá Em Atos capítulo 3 A partir do versículo 1 Que Pedro e João Subiam ao templo Um amigo Um amigo Espiritual Rapaz, eu gosto de churrasco Eu ouvi o pastor falar aqui Mas eu defino um amigo Não porque eu convido ele Pro churrasco Ele vai comigo Eu defino um amigo Pra quando está tudo dando errado Eu convido ele Pra ir pro monte Ou pra ir pra Pra reunião de oração Ele vai comigo Eu falo Eu estou contigo na oração E olha aqui Pedro tinha essa característica Ele Se você Conhecer a história dele Ele nunca andou sozinho Só um alerta aqui Pros varões Também pras varoas Não ande sozinho Mas voltamos aqui Só abri um parêntese Pedro e João Sobe pro templo Na hora da oração Na hora nona E ali está um coxo Que há muito tempo É quase 40 anos Estava ali E perde uma esmola Pedro olha Bem no olho dele Assim ó Bem olho no olho Não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Levanta E anda Essa história desse homem Que eu estou contando É também Esse Pedro Que no dia de Pentecostes Ele estava lá Com aquele monte de gente No mesmo lugar E é quando O vento impetuoso Invade aquele lugar Um barulho estrondoso Línguas repartidas Aquele homem é cheio Do Espírito Santo E falando em línguas de sonha Xandarabacanta Alabaxane E não sei Devia estar meio maluco Porque quando você está Cheio do Espírito Você é maluco mesmo Mas aquele homem Cheio do Espírito Santo Ele começa A ministrar a palavra E diz Varões Vocês estão enganados Esses homens aqui Que vocês estão vendo Eles não estão embriagados É que hoje Se cumpre a palavra Que diz lá O profeta João Que nos últimos dias Os nossos filhos Os nossos jovens Profetizarão Os nossos velhos Terão visão E lançarei Sobre toda a carne O Espírito Santo E a Bíblia diz Que através Dessa pregação Três mil almas Se convertem Eu estou falando De Pedro Eu estou falando De Pedro Talvez vocês Estão lembrando Outras coisas Eu estou falando De um Pedro Que Jesus está À noite No monte orando E eles vão Para o meio do mar E de repente Jesus vem à noite Tudo brilhoso Cheio do Espírito Santo Cheio de poder E ele vem lá Para o meio do mar Andando sobre as águas E os homens Estão no barco E ele fala assim É um fantasma Aí Pedro pergunta Quem é? Jesus falou para ele assim Só eu Pedro Não é? Aí ele falou Se é o Senhor mesmo Manda-me ir ter contigo Sobre as águas Aí Jesus fala assim Vem! E o Pedro Desce do barco Ó, olhando em Jesus E a Bíblia diz Que o vento é contrário Aí você já lembrou disso, né? Que bate um vento contrário Ele está com o olho de Jesus Mas o vento é contrário Ele está olhando em Jesus Está andando sobre as águas A gente começa a lembrar De Pedro nessas coisas Porque quando ele Tira os olhos de Jesus Assim como em você Ele começa a afundar Mas estava perto de Jesus Ponto Ó Estou firme Na presença de Jesus Aí vem o vento Aí vem o vento Pum Mas está perto de Jesus Se você estiver perto de Jesus Vem cá pastor Vem cá Fica aqui Você está perto de Jesus Jesus vai te dar a mão Jesus não vai te deixar afundar Jesus não vai te deixar afundar Porque você está perto dele Aleluia Aleluia Mas a gente tem o hábito De lembrar de Pedro Quando ele pega lá No dia que vão prender Pedro era emotivo Impetuoso Assim como tem um monte de gente Que fala assim Eu sou igual Pedro Comigo é faca no dente Mas eu estou contando uma história De um homem cheio de fé De um homem impetuoso Assim como eu e você Mas ele não desgrudava Do mestre E muitas vezes A gente se lembra Que quando Jesus é preso Ele naquela impetuosa Ninguém vai levar Para o mestre Não A gente é assim Viu Ou não Ah vai Vai que eu acredito A gente lembra de Pedro Que Jesus falou assim Pedrão Você me ama Amo Apacenta minhas ovelhas Pedro Você me ama Amo Apacenta minhas ovelhas Pedro Você me ama Ai Senhor Tu sabe Que eu te amo Apacenta minhas ovelhas Pouco depois Pedro Você me ama É o mesmo Não é Mas ó Antes que o galo Cante Três vezes Você vai me negar Eu Senhor Pelo Senhor Eu até morro Tá o Pedrão lá Bem assim ó Jesus preso Ei Você não é aquele um aí Que andava com esse aqui? Só não Você não Não Você Você não é aquele um que Viu os milagres Que esse aqui vazia? Aí o galão Não é eu não E o Pedro ó A gente consegue se lembrar Dessas coisas A gente Lembra muito De quando Jesus Sobe no Jetsêmane Leva os três mais chegado E o Pedro Tava no meio Jesus vai orar Vou sentar aqui Tô pesado não E os caras sentem Ó Dormem Jesus volta Com quem que ele vai falar? Com quem andava mais próximo? Com quem era impetuoso? Você falou que ia morrer por mim Pedro Mas nem por uma hora Você pode orar comigo Há uma facilidade muito grande Da gente lembrar das coisas Mais difíceis Mas eu te lembrei das duas coisas Eu disse que Pedro se estivesse nos dias de hoje Talvez é aquele Camarada que nenhum pastor queria ter na igreja dele Porque é um cara Que é chato É maluco Ele O mesmo tempo Que ele está Pegando firme Ele dá uma caidinha Mas ele estava com Jesus Talvez Pode ser que não Aqui não Lá na minha igreja Tem gente assim Que está se sentindo Um pedro da vida Está nos dois extremos da coisa Um dia Está respirando Um são poder Graça E falando língua estranha E declarando poder E declarando cura E no outro dia Está com a faca Do lado da cinta Mas tinha uma característica Muito Linda Em Pedro Que eu E você Precisamos ter E é dela Que eu quero falar Pedro era um homem Perseverante A Bíblia vai nos dizer Aqui No versículo 3 de Lucas 5 Que Entrando Em um dos barcos Está falando de Jesus Que era o de Simão O barco de Pedro Pediu-lhe que Avastasse um pouco Da praia Assentando E ensinava As multidões Vou voltar um pouquinho O versículo Versículo 2 E viu dois barcos Junto A praia Do lago Mas os pescadores Havendo desembarcado Lavavam As redes Nós já sabemos Nós já lemos aqui Que a Bíblia Que Pedro vai dizer Para Jesus Assim Senhor Nós trabalhamos Uma noite inteira E nada Apanhamos E a Bíblia está dizendo Que Eles estavam no barco Lavando as redes Imagina isso Imagina isso Você trabalhou a noite inteira Se esforçou Joga a rede Puxa a rede Joga a rede Puxa a rede Limpa a rede Joga a rede Puxa a rede Limpa a rede E não pegou nada Você chega de manhã Você está assim Peguei nada Vou simplificar Você orou Fez uma campanha De oração Sete dias Levantava as três da manhã Para orar E vai E falava assim Deus abre essa porta Para mim E aí você entregou o currículo Te chamaram Para a entrevista Senhoras e seleção E aí chegou lá O cara falou assim Tem um cara aqui E a gente acha Que vai ficar com ele Você chega em casa assim Deu nada certo Pastor Ô mulher Pedro não Sabe Pedro pegou Chegou Arranca tudo a rede do barco Estica ela E vamos limpar esse trem Vamos lavar Sabe por quê? Porque amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia E o dia de amanhã Não pertence a mim Pertence ao Senhor Vamos trabalhar Não vamos desanimar Vamos caminhar Se ele tivesse ido embora Jesus estava passando Lá na praia Jesus não tinha visto ele Meu amigo Estava limpando a rede Jesus falou assim Ô rapaz Está apertando a multidão Não consigo pregar Presta o seu barco aí Que nem as vezes o irmão Chega pra nós assim Nosso carro está escrito assim Presente de Jesus Hã? A serviço De Jesus Presta o seu carro pra mim Eu preciso até Piratininga lá Estou zoando Já pensou? Presente de Deus A serviço de Deus Aí o irmão O irmãozinho está chegando agora Está precisando de um negócio Meu Deus do céu Você nem conhece ele direito Está aqui uma história Jesus chegou pra praia E falou Presta o seu barco aí Desencontra ele da praia Eu preciso pregar a palavra Já pensou? Eu preciso ministrar a palavra Irmão Meu carro quebrou Rapaz Eu preciso ir lá Em Piratininga Ministrar a palavra E presta aí Ai meu Deus do céu A Bíblia diz que Pedro Falou assim Sobe aí Vamos lá Puxou o barco E pregava a palavra Versículo 4 Diz assim Quando acabou De falar Disse a Simão Faze-te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar A tradução da NVI Quem tem uma tradução NVI Lê pra mim em alto Esse versículo NVI Nova tradução Não Nova tradução linguagem Hoje não Nova versão internacional Alguém tem aí? Nova versão internacional Não Esse aí é A revista corrigida Revista atualizada Ah que coisa linda Olha aqui Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas São mais Eu não ouvi Mais Fundas E todos Lancem as redes Para pescar Para pescar Sabe o que quer dizer isso? Jesus quer tirar você Do lugar raso E te levar Para um lugar Mais profundo Onde você Dependa Dele Vou fazer uma alegoria Para você Quem é pescador aqui Toda vez que a gente Vai num lugar Quando você vê O rasinho Você só enxerga Algumas coisas Interessantes Como Pedra Pedaço de pau Tranqueiras Como garrafa E uma série De outras coisas Não é? Se você jogar A rede O que que pega? Pau Madeira Tranqueira Papel Plástico Vem tudo Mas Jesus Falou assim Vai para o lugar Mais fundo E lança a rede Sabe o que quer dizer O lugar mais fundo? O lugar mais fundo É onde tem Os maiores cardumes O lugar mais fundo É onde você Verdadeiramente Depende Da presença De Deus Aleluia Aleluia Glória 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 Senhor eu sou pescador experiente Senhor eu sou profissional experiente Eu já andei nesse caminho Pescamos aqui a noite inteira Não pegamos nada Mas ó Sobre a tua palavra Sobre a tua Eu quero profetizar sobre a tua vida Aqui essa noite Levanta suas mãos Levanta suas mãos É sobre a palavra do Senhor Sobre a tua palavra Senhor Cada irmão aqui essa noite Vai lançar sua rede Eu não sei Que área que é Que você precisa lançar a rede Eu não sei Se é na área familiar Eu não sei Se é na área espiritual Eu não sei Se é na área profissional Eu não sei Se é na área com cílios Eu não sei Que área Se é sentimental Mas essa noite Eu profetizo Lance As suas redes Diz em nome de Jesus Em nome de Jesus Lance a rede Meu irmão Mas precisa ter profundidade Para lançar a rede Era muito fácil Pedro lançar a rede Pertinho ali O lugar de conforto Estou aqui Duas remadas Eu já estou na praia Porque naquela época Era no remo Malemar Como chama o negócio lá Na vela Mas quando não tinha vento Olha o irmão aqui Jesus tirou Pedro Da zona de conforto Peraí Pedro Senti que você É um cara animado Percebi que você O que você busca Você vai atrás Para conseguir Me ajuda aqui Que eu te ajudo Sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha só Versículo 6 Isto fazendo Apanharam Grande quantidade De peixes E rompiam-lhe As redes Olha o versículo De baixo Diz assim Então Fazendo Então fizeram Sinais Aos companheiros Peraí 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 Que loucura Perto de onde eles estavam Tinha mais gente Tinha mais barco Gente Como é que esse negócio O cardônio Só estava embaixo deles Sabe 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 de uma coisa A gente nunca entendeu A bênção de Abraão Porque a gente não buscou isso Mas a Bíblia diz Que quando Abraão Saiu dele Ele levou O sobrinho Ló E da mesma forma Que Abraão Prosperou Ló prosperou Sabe por quê? Porque estava junto Andava junto Caminhava junto Mas a Bíblia está dizendo aqui Que tinham pessoas do lado E aí Quando os barcos começam a encher Eles falaram Peraí Essa bênção Não é só para mim Ei Vem comigo Chamavam as pessoas E eles chegavam E os barcos iam enchendo 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 E não acabava A provisão de Deus O que você quer dizer com isso Irmão? Ei A bênção Que Deus vai te dar A pesca Que Deus vai te dar Não é só para você É para você distribuir Com aqueles que estão próximos É para você distribuir Com a tua família É para você distribuir Com aqueles que estão junto Ei Olha para o povo que está do teu lado Diga se você está comigo Então estamos juntos Na hora que a bênção vier Nós vamos usufruir juntos Da bênção Aleluia Oh meu pai Aleluia E a Bíblia vai dizer aqui Irmãos Então fizeram sinais Aos companheiros Do outro barco Para quem fosse Ajudá-los E foram E encheram Ambos os barcos A ponto De quase irem A pique Versículo 8 Eu encerro essa palavra Vendo isto Simão Pedro Prostou-se aos pés De Jesus Dizendo Senhor Retira-te de mim Porque sou pecador Aleluia Aleluia Jesus Eu quero encerrar Essa palavra Dizendo algo Para você Pedro Começa uma caminhada Com Jesus Aqui Ele deixou Tudo aquilo Que ele tinha De conhecimento Ele deixou Tudo aquilo Que ele tinha De profissionalismo De vaidade Jesus A fama dele Era carpinteiro Que que ele Entendeu um princípio Senhor eu sou pecador Não sou digno De nem Chegar perto Do Senhor Mas não fui eu Que te escolhi Foi o Senhor Que me escolheu Eu queria que você Ficasse de pé Que me escolheu Que me escolheu Que me escolheu Obrigado.